Eu acho que não são um dessa bosta aqui. Bem, nós estamos todos agradecidos por esse retorno seguro do Sr. Chang. Eu não sei como esse lugar iria sem ele. De qualquer forma, é bom ver você fazendo sua parte para manter esse ship de descanso. Nós vamos falar em breve, eu tenho certeza. Ele vai tentar me explodir, cara. Ele está tentando. Eu estou com dinheiro, com dinheiro, porque não vai direto para o banco, só que não é isso aí, cara. Os caras estão com fogo no cu também, ficar em cima do cassino atirando. É um never-br ainda, Marcelo Silvia. Não, não, não é isso aí. Tá, agora ela mandou mensagem, eu tive que cancelar a mensagem dela para correr. Será que está bug? Tá desgraçado que é ligar na hora que eu estou ocupado? Bom, enquanto ela não liga, eu vou postar. Quer pegar ele? Vai lá, Alexandre. Eu puxo você depois. Olha a mensagem. Tem a mensagem aí, hein? Tem a do Tom Connors aqui. A mensagem não, ela tinha ligado. Eu tive que cancelar a ligação dela. Ela estava falando, eu tive que desligar na cara dela. Não, não tem nada, não. Fogo no cu desses caras, filho da puta. Até o meu jogo também é bugado também, né, cara? Pô, lugar para poder soltar a gente, soltar no modo livre, pô. Solta no apartamento, solta dentro do painting house. Entra no apartamento, solta dentro do painting house. Ela tá aqui, tá falando do telefone Estou encoxando ela aqui, ela não tá nem aí Você tá aí aí embaixo, você tá aí embaixo, você tá aí embaixo, você tá aí embaixo da janelinha Vem pra perto ali desse negócio de diamante, ó, tá atrás de você Perto da onde você pega a ficha de graça ali Não, onde você pega a ficha de graça? Não, onde você pega a ficha de graça? Não, onde você pega a ficha de graça? Um pouquinho mais pra trás Lá onde você pega a ficha de graça? Isso, tá indo aí Aí, ó, tô vendo você daqui, ó Você tá vendo eu? Tô aqui em cima, aqui, ó Na janelinha Ela tá no telefone Atrás, atrás de você, ó Olha pra trás e olha pra cima Onde eu tô? Eu vou lá na... Vou lá na penthouse lá Sair e entrar de novo Daí eu acho que entra tudo coisa na penthouse Elevador, né? Pega o elevador Tô com dó da empregada Que ela tá no elevador faz um século, mano Tô esperando o elevador Ó, tô indo Tô indo, peraí Tô indo, peraí Tô indo Vou pegar o elevador aqui Vai que ela anda devagarzinho, mano Andando cá assim Tô chegando A desgraça anda lenta pra caralho Toda vez que eu... Toda vez que eu... Eu vejo ela andando assim Dentro do cassino Eu lembro da porra do acampamento Do modo história Do Red Dead Nossa, eu não podia correr Nossa, ela tá fogo no rabo do caralho, cara Chegar no campamento Tinha que andar devagarzinho Ai, chamou Eu tô desculpa Algo mais Algo mais Algo mais Pode, por favor, voltar ao meu ofício É, o cassino Pior Por isso que eu ganhei, rapaz Porque não é tão bonito Deixa eu ver aqui Semana que vem vai ser a Opressure Vai ser a Opressure MK3 Vai ser a Opressure MK3 Ela vai vir com... Ela vai vir com... Com qual mesmo? Com... Céu E vai ser o filho de GTA Só terrorismo, só A Opressure MK3 Ela aguenta o tiro de míssil Ela... Além dos míssil Ela é teleguiada Ela tem a metralhadora Com munição explosiva E todos os vícios É munição infinita Aonde que eu tô indo? Pra cá, tô viajando É Deixa eu ver É difícil Meus amigos Convidei Beleza Comprou colete? Comprou colete? Comprou colete? É Eu acho que você conhecei Aqui eles estão Ei, eu estou muito feliz que você veio Então, eu presumo que você já leu algumas das boas pressas que estamos recebendo ou ou ouviu a notícia Sim, é um problema real e nós temos a melhor segurança na cidade Que é por isso que é um set up Verdade, é um set up, madame Minha equipe e eu estão fazendo o nosso melhor, mas nós temos que estar vigilantes Você não quer nenhuma negatividade problemática? Uh, George Stoppa-los, assim que você puder E na próxima vez, como é que não deixe-los entrar? Meus amigos Vamos... Perambularmos ao redor do campus? Uh, antes de ir Qualquer um pouco de champanhe? Eu tenho que me dar um pouco de força Segue-me Você sabe o que está acontecendo, né? Os Dugganes estão pagando as pessoas para começar a lutar Há tudo acontecendo toda a semana E as redes sociais estão começando a fazer notas Você sabe o que está acontecendo Parece que está claro aqui Vamos voltar ao quadro principal A desordem de condutência nos reputados E nós nos abençamos em nossa reputados E isso pode nos deixar de fazer um negócio completamente Por enquanto a gente é terrorista Ah, nossa, é isso mesmo? Treta? E aí Oh Ah E aí Filho da mãe Você está pensando no dia que é isso, hein? Rapaz Ele está furgado, hein? Vai levar um Pelo que está acreditando Vamos lá Vamos lá Vamos! 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 A gente está indo para a competição, Carl. Vamos lá! Filha da Mãe! Nossa! Caralho! Ah, mano, isso aí é referência àquele filme dos quatro caras de um motoqueiro, que tinha que ter até o... Por favor, coloque-os dentro. Vamos lá! Vamos lá! Pegue aquele carro para os inimigos necessários. Eu não vou fazer a viva negra. Eu não vou fazer a viva negra, mas não é inserido. Caralho, está atirando a gente. Sai da frente, galera. Opa! Eu também fui, relaxa. Vou te dar um jeito. Estou nem usando radar, mano. Estou só puxando o instinto, só. Estou de porra. Arrancou um pouquinho do colete. Estou chegando. E mesmo a pessoa derrubou uma coisa. Não, não posso ir para o que eu vi. Quem é viva. Será que é estranho? Fica o que eu vi mesmo. Não, tem uma vida ainda, tem uma vida ainda, relaxa, tem uma vida ainda. O problema vai ser tirar esse cara do carro, como é que eu faço isso? Ah, ele parou no lugar aqui. De boa, então. São dois carros, mano. Mano, tem um carinha aqui que não é da nossa... Tem um carinha explodindo as coisas aqui, não é na... Ah, tá. Ah, tá. Dá um tempo aí, só vou comer alguma coisa. Estão embaixo. Estão por cima. Cuidado. Você foi por baixo? Você foi por baixo? Não, tranquilo. Dessa vez vai. Início rápido. Mas foi muito épico, foi muito épica a minha corrida de moto, velho. Não, dá um lado. Não, dá um lado. Não, não. Está aqui? Pegue aquele carro de casa. É necessário. Não consigo atender a movimentação de dólares em cada momento. Por particular, mas não está insurado. Morreu? Opa! Batira na mãe! Ai, caí! Ai, está atirando em mim! Não, não! 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 Droga! Está atirando em mim! Vou morrer! Ah, mano! A moto está bugando! Ela está indo do lado errado! Nossa, ela está pegando! Não! 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 Escapei! Ai, droga! Droga! Não tem muito não! Estou quase morrendo! Estou tentando! Ah, não! Ah! Bosta! Vai morrer! Ah! Pera o que? Não! Tranquilo! O que aconteceu? Não! Vai carregar tudo! Ah tá! Dessa vez que eu edito, parece que foi de primeiro! Você está aqui? Pegue esse carro por qualquer coisa necessária. Nós não podemos atender de perder um total de milhares de assédio agora, particularmente quando não está insurado. Ai, morri. Eu fui frear, essa bosta não freou direito. Não, é muito cara, velho. Você está de moto, o jogo não dá mais desconto, tá ligado? O que me irrita, na verdade, é não travar a mira quando a gente está na moto, cara. É a hora que a gente mais precisa que trave a mira e é a hora que eu não travo. Porque dirigir e travar a mira, porra, é foda. E atirar, quer dizer. Pega o carro deles. Peguei o que estiver por aí. Pega o carro deles. Peguei o que está por aí. E aí Estou chegando. E aí o carro tá todo zoado, caralho, tem uma roda que tá no ar, velho, tá, o pneu já foi, eu tô só no ar, eu só deslo do seu lado, agora eu entendo. Cheguei. E aí eu sei as crianças, eu sei que vocês estão aqui. E pra que eu já tô, ó, mas fácil. E aí? 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 Você tem o carro? Ok. Traga-o para o casino e talvez os papéis não vão pegar isso. O carro já está estragado, você pode ficar calmo. O que é isso? Você está muito ocupado para discutir a saúde e a saúde? Fala para o serviço do cliente, senhor. Faça um aniversário. Muito interessante. Eu parece que faço aniversário, mano? Eu sou aniversário! De qualquer forma, obrigado. Novamente, espero que não tenho que pedir a sua mais ajuda, mas eu acho que vou. Tá bom, ganhei esse tempo pra caralho. Quer ver que vão me dropar fora do casino de novo? Acho que vai ser de novo. Tem uma porra... Então, isso que eu achei ridículo. Eu tenho a porra da Pente House, me dropa na Pente House, porra. Hoje, eu vou fazer o que estou voltando. Oh meu Deus. Mas não歪, não�%. Maps, antes das o minuto. Agora, depois, eu não vos avesehen. Depois de trer um sonho arro tick Antes de correr, o seu منso brancinha. Fui para derro Olympic 2008, o seu barriga faz isso. Bom, é que vem pra mim também. Bom, é que vem pra mim.